Música Cala pai! Beleza, eu tenho que me arrumar Juslene! Lega um café para mim para o meu filho que está chegando! Música Ei, vamos brincar de Marcinero? Não! Meu avô nunca me influenciou a nada! Hoje, deposito minhas esperanças em ti! Papai, quem mais é? Está na hora de me dar em mim! Música Música Fala pai! Música 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 Juslene! Leva um café para mim para o meu filho que está chegando! Música 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 Ei, vamos brincar de marceneiro? Não. Vamos brincar de dinheiro? Não. Seu avô nunca me influenciou a nada. Hoje deposito minhas esperanças em ti. Tu já és moço e tenho que parar de jogar da minha herança. Tenho capacidade e os improvisos da idade. Não deixe para quando for tarde. Como? Uma vez na carreira, deve pôr todo o cuidado nas ideias que tiveres. Mas quem disse que eu... Tu, se não me engano, parece dotado a prefeita e nobre mental. Conveniente ao uso desse nobre ofício. O brilhar é essencial, meu filho. Mas se eu não tiver um amigo disposto a ir comigo... Não faz mal. Tenho um valente espírito para isso. Apenas atue. Faça as pessoas acreditarem naquilo que você não é. Isso é o diabo. Não posso ser alguém que eu não sou. Pode interpretar quantas figuras quiser. Sem muito esforço. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro. De hipocrisia. Que exige nos rodear. É isso aí. Eu vejo a vida melhor no trabalho. Farta, repleta de toda satisfação. Que se tem direito do firmamento ao chão. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir. Que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir. Eu quero crer no amor numa boa... A CIDADE NO BRASIL despedir. Não, isso nunca será uma despedida. E por isso, éramos pai e filho. Obrigado pai, por tudo que me ensinou. Hoje sou quem sou devido a sua enorme influência. Eu sou medalhão. Obrigado.